Olha, dona Dragma, mais um problema de saúde. Eu abro a tela da solidariedade agora. Olha, amigos telespectadores do Cidade Alerta, eu estou aqui com a Dagna Maria da Silva. Ela saiu de Itabaianinha, veio para Aracaju para pedir uma ajuda ao Cidade Alerta, não é verdade? É verdade, é verdade. O que é que você tem, Dagna? Eu tenho um problema de saúde, que estou com cinco cistos no rins, precisando de uma cirurgia, estou com um problema seríssimo no colo do útero e procuro ajuda na minha cidade e não encontrei. Vem cá, mas na sua cidade você tem um posto de saúde lá, que atende pelo SUS, e o SUS é para dar tratamento a quem precisa. É, mas só que a gente leva os papéis para marcar pelo SUS, é mais fácil a gente morrer do que ser marcado. Não marca de jeito nenhum? Não marca, porque eu já levei uma coposcopia, já levei um transaginal e tem mais de seis meses e nunca foi marcado. Nunca. Recentemente aqui o médico passou para a Dagna, uma citologia oncólica e uma coposcopia, aqui também passou uma patologia cervical, para o ambulatório, tal, tal, tal. E esse exame nada, né? Nada. O que eles dizem lá no posto de saúde de Itabaianinha? Enviam para cá, quando chega aqui nos hospitais, diz, ah, porque você não fez o tratamento, você esqueceu o tratamento. Eu trabalhava, certo? Eu tenho duas crianças, que quem sustenta sou eu. Então, não ia deixar passar fome, fiquei trabalhando e no trabalho me esqueci realmente de cuidar da minha saúde. Agora, o problema é o seguinte, Dilma Cavada, amigo dos telespectadores, ela mora em Itabaianinha. Você sabe onde é que fica Itabaianinha, né? Um pouquinho longe da capital. Aí mandam ela vir para aqui, ó. Nós estamos aqui no Centro de Atenção Integral à Mulher, à saúde da mulher em Aracaju. Ela não ia largar o trabalho dela, ela é gari, varre rua em Itabaianinha. Se ela perder esse emprego, vai ficar sem nada para sustentar os filhos? Isso é verdade, hein? Não é? É. Quer dizer que lá em Itabaianinha, o pessoal diz que não tem e acabou? É, isso é verdade. Isso é verdade. Aí você teve que vir hoje em Aracaju. Teve de vir hoje em Aracaju. Para fazer o quê aí? Falar com o senhor, lhe pedir uma ajuda, que pelo amor de Deus, abaixo de Deus, vocês me ajudem, minha gente, que eu não tenho condições de fazer essa cirurgia. E estou precisando muito, sofro muito, porque tem dia que eu não posso fazer nada dentro da minha casa, me faltam as coisas e não tenho condições, porque eu sou doente, não posso trabalhar mais, tive de sair do trabalho, porque não aguentava mais. Tá aí, Jomar, é uma mãe de família que está sofrendo. Há quanto tempo o senhor tem esse problema? Rapaz, acho que tem mais de um ano. Mais de um ano? Tem. Mais de um ano de corre-corre? Isso é verdade. Tá aí, portanto, essa é a história da Dagna, lá da cidade de Itabaianinha, veio correndo aqui em Aracaju, pediu a cidade alerta, porque lá na cidade dela, o pessoal não dá a atenção devida, a atenção que deveria dar. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Dona Dragmar, eu sei das dificuldades que uma pessoa financeiramente pobre tem, até para cuidar da própria saúde, mas a gente não pode, não deve, em hipótese alguma, deixar de cumprir as datas, os compromissos, o agendamento, todas as vezes que houver o agendamento, a gente tem que estar lá, tem que estar no posto de saúde, tem que estar no centro médico, pelo amor de Deus, não faça mais isso, em benefício dos seus próprios filhos. Eu sei que a senhora é uma pessoa responsável, mas a senhora precisa fazer isso, de qualquer maneira. A partir de amanhã, a minha assessoria vai ligar para a senhora, e nós vamos então buscar uma forma de lhe ajudar. Deus queira que a gente consiga, tá?